Os vereadores estão aprontando uma confusão, né, para proibir o que não existe no plano material, né, que é a questão da linguagem neutra, né. Só que aí amanhã vai ter uma audiência, o presidente da Câmara convocou uma audiência amanhã para discutir com a população algo que não precisaria de discussão, porque é inconstitucional, né. Então não tem, vai discutir a Constituição lá na Câmara Municipal de Palmas, não existe, né. Agora, o problema aí é de natureza também política, viu, Léo, porque já há, como eu apurei nos bastidores, pelo menos três vereadores da base da prefeita Cíntia Ribeiro, devem votar contra o veto, ou seja, contra a prefeita, né. Então, e aí, inclusive o líder, né, o líder da prefeita, o vereador, o líder da prefeita, é provavelmente, né, ele, pelo que eu apurei, ele também é a favor da lei que proíbe, da lei inconstitucional, né. Então, se é o líder da prefeita, o major Negreiros, então, ele estaria contra a prefeita, né. Mas já não foi entendido que eles não têm a prerrogativa para fazê-lo? Não, veja bem, não, entendido está, está na Constituição, mas a prefeita vetou o projeto, só que eles querem falsar barra e derrubar o veto, ou seja, derrubar o veto, a prefeita é obrigada a promulgar a lei, né. E se ela não promulgar no prazo X, o presidente da Câmara promulga, ou seja, torna a lei, uma lei inconstitucional. E aí E aí